Vamos falar de ofertas imperdíveis dessa semana aqui diretamente da R Motors em Sanda Marechal, showrun e 7 mil novos com o Gustavo. A Siena não é um carro fantástico, modelo com frente nova já, né? Ofertas imbatíveis, Siena 2010, LX 1.4 completasco, frente nova, como você disse, para-choque, tudo personalizado, 30 mil euros o preço, 27,490 é o preço novo. Vem cá, vou te mostrar a Agile agora e depois um Corsa, presta atenção, dois netos aqui. Olha esse Agile, LT 1.4 2010, completasco esse carro também. Quanto você faz, Gustavo, para a gente, hein? Olha, 32 mil euros o preço dele, agora R$ 28,990. Muito bom isso, viu? O Corsa, para encerrar, é um hatch que você tem esse metálico aqui também, né? Esse é para matar, é um Corsa hatch Max 1.4 esse carro. Motorzão, hein? Olha, você vai comprar esse carro por R$ 19.990. Muito bom isso. Aqui na R Motors em Sanda, gente, olha, é um preço bem bacana, com taxas especiais no financiamento, inclusive. Maricel Floriano Peixoto. R$ 3.890 é o número... No bairro Parolim. Exatamente. E o telefone, qual é? R$ 3213-3005. É a R Motors em Sanda. Liga, vem para cá, porque aqui você é o campeão. É isso aí.